Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos concluir o nosso título quarto, que é o quê? Da Seguridade Social. Então, só fazendo uma ajuda memória para vocês, nós estudamos a primeira aula da Seguridade, Disposições Gerais. Bacana, né? Depois estudamos lá o Direito à Saúde, que é o primeiro bloco. Segundo, a Previdência Social, agora que é a Assistência Social. Qual que é o objetivo da Assistência Social? Assistir quem? O servidor e os seus dependentes, né? Ou seja, dar o maior conforto e qualidade de vida aos servidores e aos seus dependentes. Isso que vai dizer aqui o capítulo quarto aí da Assistência Social. A aula curta aí, aula importante. Não tão importante, eu não acho muito provável que isso caia em prova, mas é importante você saber. Vamos lá. A Assistência Social será prestada ao servidor e dependentes. Claro, o público-alvo da Seguridade Social, sempre aos servidores, seus dependentes, a sua família em si, né? Artigo 174, ele vai trazer os objetivos da Assistência Social. A Assistência Social tem por objetivo, primeiro, proteção ao servidor, sobretudo nos trabalhos penosos, insalubres e perigosos, né? Então, quando o servidor, ele for sujeito aí a um trabalho penoso, insalubre ou perigoso, ele vai ter toda uma assistência de proteção em relação a ele, claro, com o pagamento aí das suas respectivas verbas aí, né? Suas adicionais aí, né? Dois, proteção à família, à maternidade e à infância, né? Olha aí, maternidade, quando ele sai de licença à maternidade, né? Olha aí, licença à maternidade é o quê? A servidora é o quê? É um ato de assistência social, né? A infância, proteção da infância também, né? Proteção da família, amparo às crianças em creche, olha aí, amparo às crianças em creche, é um produto da Assistência Social, né? A cultura, o esporte, a recriação e o lazer fazem parte do bloco da Assistência Social aí, ao servidor público e aos seus dependentes, né? Professor, só isso, só isso, né? Vamos lá, vamos fazer o encerramento dessa aula nossa curtinha aí, né? Para os fracos, uma simples queda é motivo para desistir. Para os fortes, uma queda é motivo para tentar de novo, né? Bingo, 10, maravilhosa essa frase, né? Para os fracos, uma simples queda é motivo para desistir. Para os fortes, uma queda é motivo para tentar de novo. Então, cara, eu falo o seguinte, que todas as porradas que você leva na vida, os tombos aí, te fazem uma pessoa mais forte, pode ter certeza. Bacana, meus amigos, um forte abraço, fique... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar três recados para vocês aí da lá concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma super, uma super, uma ultra revisão de véspera de, no mínimo, 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas, do conteúdo focado para o TJ Pará, essa revisão é 100% baseada em exercícios da Banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é per-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês, que nós temos um programa, um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30 do 10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!